Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clicksense. Na aula passada a gente realizou essa construção aqui do filtro de marca e de um gráfico de linhas da quantidade de vendas por cidade. Bom, eu fiz mais algumas alterações aqui, por exemplo, em relação a rótulos. Eu coloquei o rótulo de valor, que ele mostra para mim essa quantidade aqui em cima de cada linha. Eu coloquei o título da medida, posso também coletar o título da dimensão. Então, por exemplo, se eu tiro isso aqui, ele mostra a quantidade de vendida. A gente pode criar um subtítulo aqui também, caso nós queiramos. Alterar também a fonte. Então, essa aqui, por exemplo, é uma parte da nossa personalização que podemos fazer. Caso eu queira colocar uma cor única aqui, eu posso trocar também a minha cor da minha linha aqui. Então, sinta-se à vontade para escolher a cor que você deseja. A gente pode classificar também pela dimensão de A a Z, aqui no caso. Então, fica à vontade também para escolher. A gente pode usar uma dica de ferramenta e tudo mais. A gente pode também colocar aqui um filtro. Então, se eu quiser soltar um campo aqui para filtrar essa visualização, eu posso fazer isso também. Eu posso vir aqui e adicionar também alguma visualização. E uma delas é aqui, por exemplo, o painel de filtro. Então, você pode vir aqui e incluir uma dimensão que você queira colocar como uma nova dimensão. Então, por exemplo, eu quero colocar nome. Já tem marca aqui. A gente pode colocar, por exemplo, produto. Bom, produto aqui, ele vai trazer para a gente uma série de produtos aqui em relação a isso. Bom, aqui dentro eu posso fazer uma seleção em massa das minhas marcas, por exemplo. Posso, por exemplo, aqui limpar essa seleção, cancelar essa seleção ou mesmo confirmar essa seleção. No que eu confirmo aqui, Apple, Avon, Boticário e Brastemp, elas vão aparecer aqui unicamente na minha marca. E você vê que a quantidade aqui, ela mudou. Porque você está me mostrando agora o total dessas quatro marcas. E aí, aqui também vai mudar. Porque ele vai grifar aqui, para mim, quais produtos são dessas marcas. Então, pode ser aqui, por exemplo, uma vantagem para você ir filtrando ao melhor nível que você queira analisar. Então, você pode apertar aqui o X e ele vai voltar. Então, eu posso também, aqui, por exemplo, voltar uma etapa que eu fiz. Ele também grava essas etapas para mim. Então, voltei para a etapa onde eu filtrei as marcas. E aí, eu posso avançar uma etapa na qual eu tirei essa seleção. E aí, também, eu posso fazer uma pesquisa inteligente aqui para ver alguma etapa também. Bom, vou excluir isso aqui. E aí, por exemplo, caso você queira ver uma visualização melhor, você pode vir aqui. Só o fato de você colocar o mouse aqui, você pode vir aqui e colocar em tela cheia. E aí, ele vai processar aqui a visualização para que ela fique em tela cheia, né? Para que você possa analisar melhor. Vou apertar o X e ele vai voltar aqui conforme, né? Para a gente ter novamente aqui os nossos dados. Bom, por enquanto é isso, né? Na próxima aula, a gente vai contar uma história aqui dentro usando o Clique Sense. Até mais.